Entende o número 6. Processo 48.500.00.32.56.2003.16. Trata-se do resultado da audiência pública 42 de 2017, que foi instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para a revisão do plano de universalização rural da Companhia Energética do Maranhão, a CEMAR. Relator, diretor Tiago de Barros Correia. A resolução homologatória de 1996, de dezembro de 2015, aprovou a última revisão do plano de universalização da CEMAR, definindo o ano limite para o alcance da universalização na área rural para a execução das ligações com redes convencionais, como em 2017. E o ano limite para o alcance da universalização na área rural com a execução de ligações com sistemas de geração individuais, como em 2018. Em 23 de junho de 2017, por meio da correspondência número 41, a CEMAR solicitou a revisão do plano de universalização rural para o atendimento com rede convencional. Por meio da nota técnica número 82, a SRD analisou a solicitação da CEMAR. Na sessão de sorteio ordinário, realizada em 24 de julho de 2017, eu fui sorteado de diretor relator do processo. Em 15 de agosto de 2017, na 30ª reunião pública ordinária, foi instaurada a audiência pública exclusivamente por intercâmbio documental com o objetivo de colher subsídios sobre a proposta da revisão. Em 17 de agosto a 2 de outubro, foi realizada a audiência pública, tendo sido recebida apenas a contribuição da própria distribuidora. É o relatório. Procuradoria. A procuradoria opina pela juridicidade da minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, na audiência pública de número 42, foi proposta a prorrogação do ano limite da universalização rural da CEMAR, de 2017 para 2019, para atendimento com redes convencionais. Um ano a menos do que o proposto pela própria distribuidora, em sua proposta original, conforme tabela 1. Então, a tabela 1 traz os recursos próprios e os luzes para todos, como é que seria a universalização proposta para a audiência pública, terminando lá em 2019 e totalizando o número de ligações totais em 28.935. Considerando a tabela 1 e a não aceitação do pleno da CEMAR de rever a situação dos municípios já universalizados, a proposta da audiência pública 42 de distribuição no ano limite da universalização dos municípios ficou na forma da tabela 2. Então, aqui a gente tem o total de municípios. Se em sua contribuição a CEMAR argumenta que a premissa, na sua proposta original, estaria na realização pelo programa Luz para Todos, de 20.290 ligações no ano de 2017 e 2018, e de mais 20.773 nos anos de 2019 e 2020. Entretanto, a própria CEMAR informa que teria conseguido, junto ao MME, a contratação de apenas 7.233 ligações na nona tranche, não havendo previsão de novos contratos para 2019 e 2020, visto que o programa tem previsão de encerramento em 2018, conforme o artigo 1º do Decreto nº 7.520. Diante desse cenário, em sua contribuição, a CEMAR alterou sua proposta original, passando a solicitar a prorrogação do ano limite de universalização rural para 2025, de acordo com as metas, investimentos e distribuição dos municípios apresentados na tabela 3. Então, tem aqui o total de municípios, as ligações e os valores a serem investidos, de acordo com a empresa. De acordo com a CEMAR, caso mantida a proposta original de universalização no ano de 2020, os investimentos necessários representariam cerca de 25% do valor total de todos os demais investimentos. Argumento ainda concessionário é que antecipar a universalização para 2019 ou 2020, sem alocação de recursos do Luiz para Todos, poderá implicar em tarifas excessivamente elevadas e nos equilíbrio econômico-financeiro da concessão. Para compor suas metas, a CEMAR solicita também que seja revista a exclusão de 2.570 registros não validados de seu cadastro de solicitações de atendimento, de modo que passem a compor as metas de universalização. De acordo com a CEMAR, todos os domicílios levantados estão com comprovação de sua localização, por meio de coordenadas geográficas e também a registros fotográficos de todos os domicílios, de onde pode-se comprovar moradia permanente e, consequentemente, o interessado em atendimento de energia elétrica. A tabela 4 compara a nova proposta da CEMAR com o disposto na resolução 1996 e com o discutido na audiência pública 42. A primeira coluna é a resolução, a audiência pública 42 leva a universalização para 2019 e a nova proposta da CEMAR que levaria para 2025. No grupo 1 da tabela 4, a CEMAR propõe a universalização de 64 municípios, sendo 55 já previstos no plano em vigor e 9 de forma antecipada. O grupo 2 é formado por 44 municípios para os quais a CEMAR solicita que deixem de ser considerados universalizados, considerando a quantidade de ligações ainda por fazer, a baixa densidade da carga e a extensão da rede envolvida. O grupo 3 é construído pelos 109 municípios que, de acordo com a CEMAR, precisariam ser escalonados em blocos regionais para a maior otimização da logística e das ligações a serem realizadas. Inicialmente, eu posso destacar que a ANEL já procedeu a revisão do ano de universalização da CEMAR em quatro ocasiões, conforme demonstrado na tabela a seguir. Então, a gente partiu da data original de 2008, 2010, 2016, agora a gente está falando de 2018. A última revisão do plano de universalização da CEMAR foi realizada considerando os recursos interpostos pela distribuidora contra o despacho 726 de 2013, que havia definido o ano limite da universalização da distribuidora como 2016. Nesse sentido, conforme já destacado na nota técnica em 82, a ANEL tem, ao longo dos últimos anos, atendido aos peitos da CEMAR e prorrogado o prazo para alcançar a universalização rural no estado do Maranhão. Entretanto, avalia-se que a revisão do plano de universalização não deve ser utilizada como um mecanismo para que a distribuidora postergue indefinidamente o atendimento, nem tão pouco como forma de retardar a aplicação das disposições das condições gerais de fornecimento, visto que a distribuição de energia elétrica é um serviço essencial e que a obrigação da concessionária é o atendimento plano de seu mercado. Sobre as contribuições que sejam validadas em 2.570 registros, em que o nome e a documentação do solicitante não estavam preenchidos, observa-se que, para padronizar a formulação da proposta e esclarecer eventuais dúvidas, a Arão encaminhou à distribuidora uma planilha modelo com orientação para a elaboração da revisão do plano de universalização, sendo que, para o envio de relação individual das solicitações de atendimento para a área rural cadastrada, foram relacionadas as seguintes informações mínimas por solicitante. Código IBGE, nome do município, nome do solicitante, CPF, CNPJ e endereço da obra. Para verificação, se o atendimento será sem ônus, ou seja, sem enquadrável aos critérios de universalização previstos na Lei 10.438, ou se haverá necessidade de participação financeira do interessado. É obrigação da distribuidora identificar e qualificar o solicitante, sendo que, além da documentação pessoal, espera-se que a distribuidora conheça o endereço e informações sobre a natureza das atividades envolvidas em relação à carga instalada, requisitos há muito tempo consolidados nas condições gerais de fornecimento. Dessa forma, concordo com o posicionamento da SRD de não validar o cadastro de 2.570 registros, que está com informações incompletas, regra aplicada a outras distribuidoras, considerando não estar minamente caracterizado o solicitante nem o seu interesse pelo fornecimento do serviço público. Assim, será mantido para fim de análise a proposta de cadastro de 46.288 solicitações. Mantenha ainda a avaliação de não alteração do ano limite da universação rural para os 44 municípios já considerados universalizados, de acordo com a Resolução 1996, para os quais o quadraste encaminhado pela SEMAR contempla 18.765 solicitações, em que pese a argumentação da distribuidora, inclusive, de compensar financeiramente o consumidor pelo atraso. Trata-se de um conjunto de municípios cujas obras já deveriam ter sido executadas, sendo que o direito de crédito financeiro aos consumidores para o atraso da execução não é uma medida de iniciativa da distribuidora, não é uma deliberariedade dela, já está previsto na regulamentação. De forma relacionada, avalia o não ser possível no âmbito deste processo, decidir sobre o pleito da SEMAR de construir para esses 44 municípios uma solução alternativa de se pactuar um compromisso de realização de ligações em tais municípios, em cronograma independente. De fato, esse tipo de análise compete à superintendência de fiscalização de serviços de eletricidade e deve ser realizada em processo específico quando a aplicação da metodologia da fiscalização estratégica. Assim, para fim de estabelecimento das metas de universalização, será considerado o cadastro de 27.523 ligações nos 119 municípios com o ano de universalização previsto para 2017. Serão ainda consideradas as metas efetivas pelo MME no plano de luz para todos, conforme previsto na cláusula 4 do último tema de compromisso, que são 7.522 ligações para o ano de 2018, sendo 7.223 ligações por rede convencional e 289 por sistemas descentralizados. Devem ser mantidas inalteradas as metas de ligação por meio do sistema de geração previsto na resolução de 1996, com 500 ligações a serem executadas em 2017 e 652 ligações em 2018, visto que a SEMAR não solicitou a prorrogação para tais atendimentos. Para a distribuição das metas para o período 2019-2025, observa-se que a média anual das ligações propostas pela SEMAR em sua revisão do plano, é de 3.463 ligações, número muito acuendo realizado nos últimos anos pela própria distribuidora, que executou, em média, no período de 2010-2016, 33 mil ligações por ano, sendo 17.190 com recursos próprios e 16.402 com recursos para todos. Conselhos justificativos encaminhados pela SEMAR sobre o volume de investimentos necessários para o cumprimento das metas de comercialização e sobre o eventual impacto tarifário, o assunto também abordado na 31ª Reunião Pública Ordinária da Diretoria, ocorrida em 22 de agosto de 2017, que homologou a 4ª revisão periódica da SEMAR, acatou parcialmente a contribuição à distribuidora, propondo a prorrogação do limite da universidade da sessão para 2020, prazo original proposto pela concessionária antes da realização da audiência pública, de modo a permitir que o impacto tarifário possa ser diluído ao longo do tempo. Estima-se que para os atendimentos dos 27.523 domicílios com rede convencional, considerando o custo médio das ligações informadas pela distribuidora de R$ 15.686,18, seriam necessários R$ 431 milhões, e em função das 7.233 ações serem realizadas pelo Luiz para Todos, resultariam em impacto tarifário de cerca de 2,5 pontos percentuais. Ademais, com a revisão das metas para o ano 2019 e 2020, caso o Luiz para Todos venha a ser prorrogado, a SEMAR ainda poderia pleitear novas tranches para executar o saldo restante junto ao MME, que detém a competência para estabelecer as metas e prazo do programa. Sobre os investimentos a serem realizados, pondera-se ainda que, não obstante a menor participação do Luiz para Todos, em relação ao pretendido pela SEMAR, na 29ª reunião pública ordinária da diretoria 17, ocorrida em 8 de agosto, a diretoria, no âmbito do processo 48.500.036.73.2011, determinou a instauração de processo e realização de audiência pública para discutir com a sociedade a conveniência e a oportunidade de alteração regulatória a fim de possibilitar o reconhecimento tarifário anual de investimentos em obrigações contratuais e regulamentares com baixa atratividade econômica e ganhos de eficiência reduzido, o que poderá contemplar a necessidade de investimentos por parte da distribuidora. O processo da Coelba, a gente já tratou disso na Coelba e no caso da Energiza Mato Grosso do Sul também. O exposto considerando o cadastro validado de 27.523 ligações para atendimento por meio da rede convencional e as ligações por meio do sistema de geração previsto na Resolução 1996, que são 1.152 ligações, a meta total da CEMAR para o plano de mensalização rural passa a ser de 28.675 ligações no período de 2017 a 2020, sendo 7.522 ligações executadas no Luiz para Todos, conforme o resumo da tabela 6 abaixo. Considerando essa meta, a proposta da CEMAR de execução das obras considerando blocos regionais e os 12 municípios com ligações por meio de sistemas de geração e distribuição do ano de universalização para os municípios consolida-se na tabela 7, que é por número de municípios. E com apoio nessa fundamentação, considerando que conta o processo 48.500.00.32.56.2003 ligações de 2016, voto pela aprovação da minuta da Resolução Anexo, que prorroga o ano limite para o alcance da universalização rural da companhia energética do Maranhão a CEMAR, com redes convencionais de 2017 para 2020, redefinindo o ano limite da universalização rural por município. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretora decidiu pela aprovação da minuta de resolução anexa, que prorroga o ano limite para o alcance da universalização rural da companhia energética do Maranhão, CEMAR, com redes convencionais de 2017 para 2020, redefinindo o ano limite de universalização rural por município. Sua resolução certamente vai detalhar por município. Próximo item. Item 19. Item 19.